Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A empresa Tapense de Brinquedos foi contratada com o objetivo de incentivar o comércio local e não importar serviços como esse. A valorização da cidade e do comércio tapense é importante para o crescimento do município.